Olá pessoal, o assunto é muito importante e urgente. Hoje de manhã, no grupo técnico que trata do Covid em nível regional, foi falado sobre a variante Delta, o tema hoje foi variante Delta, e foi trazido as informações que em Chapecó já tem 1.129 casos ativos, e logicamente o Alto Uruguai Gaúcho não é uma ilha, nós estamos muito próximos. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Para nós redobrarmos os cuidados, o cuidado no uso da máscara, o cuidado no uso do álcool em gel e o esquema completo de vacinação, ou seja, quem tem já a segunda dose, olhe lá na carteirinha, nós estamos antecipando aí a AstraZeneca e a Pfizer em muitos casos, e também para os jovens de 19 anos para frente, nós temos vacina em primeira dose. Então, não esqueça, multipliquem, compartilhem e vamos ficar atentos. A gente não quer que tenha mais hospitalizações, mais óbitos, fechamento de comércio e assim por diante. Tá bem? Vamos cuidar da vida, é o nosso bem mais precioso. A gente não quer que tenha mais precioso.